Oi galerinha, tudo bem com vocês? Eu sou a Eve E hoje eu vou mostrar um tutorial de maquiagem para o primeiro dia de aula Gente, se você está de férias, fale aqui nos comentários que eu estou muito curiosa para saber Então vamos ao vídeo Eu vou pegar a maquiagem aqui e já volto Gente, você tem a preferência de escolher entre pincel e o dedo Eu não gosto muito de pincel, que eu faço uma borroqueira danada Então eu passo mesmo com o dedo, gente Olha, ou... Ficou feio, né? Eu passo mesmo com o dedo, né, gente? Então, vamos lá Eu peguei essa mini paleta, que eu não passo muita maquiagem não, né, gente? Eu só comprei isso para... No dia que eu fui... Que eu fui... Ah, não! Essa daqui não, gente Eu ganhei da minha amiga Essa daqui não, fui a outra Eu estou até meio... Da cuca, né, gente? Então tá bom Vamos lá para o vídeo Gente Eu faria da cor do uniforme O meu uniforme é vermelho com branco Então, o que eu vou fazer? Eu vou passar um branco com vermelho Primeiro eu passo o vermelho E para negociar eu passo o branco por cima Para ficar super lindo, gente Então vamos lá Vou fazer aqui juntinho com vocês, né, amores? Gente, o branco que eu vou pegar Tem dois tipos de branco, gente Esse barulho da minha mãe da porta, gente Que ela está ali na cozinha Gente, eu vou passar esse branquinho aqui, ó E esse daqui E o vermelho, gente Não tem aqui Então eu vou passar uma cor bem fraca, né? Que é o... O rosazinho, gente Que é mais bonito Comida muito, né, gente? Então tá bom Deixa eu ver aqui, ó A paletinha Gente, eu não gosto muito de coisa grande Porque eu nem uso maquiagem, né? Para falar a verdade com vocês Olha, deixa eu pegar aqui, ó Gente, ela abre assim, olha Eu não uso muita maquiagem, não Gente, é minha mãe que faz No pote de trufas para vender Porque é meu pai Minha mãe trabalha com segurança E vende boletiposa e essas coisas E meu pai trabalha de vigilante e segurança, né? Todos os trabalhos de profissões que é seguras Beleza? Gente, eu vou passar o branco aqui Eu vou dar uma dica Se você for passar com o dedo Passa com o dedo no indicador, tá, gente? Que a minha mãe passa com esse dedo aqui Aí eu não consigo Eu não consigo não, gente Ela passa aqui Eu vou pegar o espelho aqui Gente, de ma... Meio Peraí Ó Eu vou... Eu resolvi passar o branco primeiro, gente, ó Depois eu vou passar o rosa E se eu quiser, né, gente? Porque eu sou muito indecisa Mas a gente vai passar só o branco Eu decidi Vamos passar só o branco, gente Que combina com tudo, né? Então vamos lá Olha, gente Eu vou passar muito branco nela Ó Olha, gente Olha, gente Ó Tá lindo E o outro olho Eu vou mostrar Quando ficar pronto Para o vídeo Gente Ficaram lindas, né? Muito bom Para ser palhaçinha também, né, gente? Então Agora Eu vou desligar O espelho Pediu, né, gente? Ó Ficou escuro Então Eu vou passar Ali, ó Não fala Para mim Diga-lindas, né, gente? É mesmo Ó Meu Deus Meu Deus Deixa aqui, ó Peraí, meu Deus Eu vou deixar aqui Pronto Gente Eu sentei aqui No chão, né? E tem um espelhinho Aqui, gente Agora Na bochecha Que cor Que eu vou passar? Essa cor aqui, ó Gente Não vai aparecer No meu olho, não Porque quando eu Chego perto da câmera Acho que não vai passar Essa cor aqui, ó Gente Deixa eu me tornei Uma maquiagem Essa corzinha Mais escurinha Essa daqui, ó Ah, gente Não dá dano Para ver, né? Olha aí, gente Eu vou passar E já voltou Não, gente Eu vou fazer assim Vou passar numa bochecha E na outra O negócio Vou pegar o espelho Pessoal Já Peguei aqui Já Vou passar na bochecha Ó Aí na outra Eu vou passar, gente Pronto, gente Ficou assim, ó Eu gosto de passar Baseia em pó Gente Vocês já viram Aquela baseia em pó? Então Eu gosto de passar Depois Gente, a cor dela É marrom Tem Eu acho que tem Outras cores, né? Ah, não Não tem não? Eu não sei Gente, eu gosto De passar marrom E eu gosto de passar Depois que termina Por quê? Porque não precisa Gastar a base É à toa, né? Então Eu vou passar aqui É marromzinho, né, gente? Então Eu vou passar Um segundo Gente Passei a base Em pó Agora Eu vou pegar o batom Ali Já volto Gente Já peguei o batom Aqui, ó É da O Boticário, gente Essa cor Assim Aqui, ó Linda, né, gente? Então Vou passar, ó E já volto E, gente A nossa maquiagem Ficou assim, olha E agora Eu vou É só tirar maquiagem No vídeo Que eu deixei aqui O que eu fiz, né? Como tirar maquiagem Sem produtos Então Beleza, gente? Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado E tchau 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 E aí O que é isso?